O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Um segurança da estação de tratamento de esgoto foi morto a tiros na noite deste sábado 9 de setembro em Tapes. Conforme informações populares, durante a troca do turno, o vigilante encontrou o colega de trabalho identificado como Sérgio Luiz Ferreira de Oliveira, de 62 anos, palhado no laboratório da estação com dois tiros. Um revólver calibre .38 usado pelo segurança foi levado pelos criminosos. O SAMU foi acionado, mas a vítima não havia resistido aos ferimentos. E tu ainda participa do carnaval? Pretendo, pretendo participar. Pretendo participar. É uma emoção imensa, né? Como é que é para te ver com a mãe hoje, com essa história do carnaval? Isso aí é muito bom, é brilhante, né? A gente fica de fora aquela vontade de participar do carnaval. Que momento te lembra, que mais te marcou o carnaval, o momento que tu viu a tua mãe na avenida, que foi um esplendor, que foi muito diferente para ti? Todos os anos, aquilo era um espetáculo, o melhor carnaval da Zona Sul, aqui na região, né? Toda a nossa região, Zona Sul, que vinha o pessoal do Rio, os parentes, nós tínhamos uma componente que era a Biata, né? Então os parentes, os parentes da mãe de criação dela vinham assistir e ela saía conosco, né? No apito de ouro, então isso era muito bom para nós, o carnaval da região. Quer dizer que vinham aquelas famílias do Rio para assistir nós na avenida. No mês passado, bandidos haviam assaltado o local sendo levado de um segurança que trabalhava no turno da noite, uma arma, um celular e documentos além de um colete balístico. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Itapes e que segue investigando o caso.